Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Teioso aqui no nosso canal. Estamos avançando, já conseguimos enfrentar alguns vilões, prendemos, mas ainda tem nego solto por aí e vamos atrás. Se você não tem acompanhado, dá uma olhada no card aqui em cima, acompanha que tá bem legal. Se é novo no canal, conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva. Aproveitando, peço pra você deixar o seu like, que isso ajuda bastante, impulsiona o vídeo e o canal também. Ajuda lá, valeu? Bora lá? Vamos! Mas não vai fugir mesmo. Beleza. Mano, olha o detalhe da chuva caindo no carro, velho. Meu Deus do céu, que jogo. Galera, na boa, pra mim, o Spider-Man até o momento tá sendo o melhor jogo do ano. Está incrível, cara. Impressionante. Quanto mais você joga, mais detalhes você encontra e ainda falta muito pra você descobrir todos, né? Parar pra analisar todos os detalhes. Beleza, chegamos. Ah, era o que eu pensava, mano. Bora enfrentar o Rino agora. Beleza. Não funciona. Ai, caramba, ele é rápido, velho. Cara, nada funciona. Não. Opa, opa, opa. Ah. Saquei. Boa. Cara, o Rino, ele só quer se livrar do traje, né, mano? Ele tá fazendo esses absurdos aí, porque o Dr. Octopus prometeu tirar ele dessa armadura, cara. Ah, eu não sei se gostei do seu traje. É um pouco peculiar. Fica feliz, bom. Tem traje? Eu sou menos problema pra você. Boa. Sabia. Não mande um bebê de oito toneladas fazer o trabalho de um homem. Vamos por um fim nisso. Ai, caramba. Caramba. Nossa, velho. Puta, derrubei o Scorpion. Beleza. O bom do Scorpion é que a teia causa dano nele. Diferente do Rino. Então já dá pra ter duas abordagens aqui. Só que os dois atacando junto é foda, hein. Beleza, ó. Da hora, velho. Caramba. Ai. Mano, os dois só tretam, velho. Nossa. Beleza. Ó, o traje dele já tá falhando. Caramba. Mano, o Scorpion, ele é muito rápido, cara. Ai. Ai. Mano. Beleza. Ai. Ó, ele já tá falhando, cara. A roupa dele, ó. Tudo zoado. Boa. E deixar seu crânio intacto? Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro. Beleza, cara. Beleza. Beleza, Yuri. Quatro já foram. Só faltou o Octavius e o Lino. Eu sinto que não vai ser tão fácil, mas é só metade do problema. Os casos de bafo do diabo estão piorando e a Oscorp não quer disponibilizar um antissoro. Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso. Eu não esperaria nada a menos do nosso querido prefeito. Deixa o bafo do diabo comigo. Uma pessoa ótima tá cuidando do caso. Oi, Pete. Chequei os bancos de dados municipais, estaduais e federais. Se o laboratório de bafo do diabo existe, não tem registro. O único lugar que eu consigo pensar são os arquivos pessoais do normal. Eu já chequei o computador do escritório. Você tá pensando na cobertura? Tem homens da Sable no prédio todo. Se me virem, outros moradores podem acabar feridos num tiroteio. Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem. Eu vou lá, descubro a localização e vou embora. Se algo der errado, eu te ligo pra me ajudar. Tá bom. É arriscado, mas temos que descobrir. Espera eu chegar mais perto e pode ir. Boa e tá em pronta. Show de bola. Beleza. Mais dois vilões presos, cara. Agora falta só o Senhor Negativo e o próprio Octopus. Beleza. Bora atrás dele. Galera, se vocês gostaram, deixa o seu like. Eu adorei enfrentar esses dois. Bem engraçado, na verdade. Deixa o seu like e comenta também. Valeu? Se não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte da família. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!